O dia em que acordas, até irs dormir e pensando nas refeições também, o que comes, como é que se chama aquela, por exemplo, o almoço... Já, entendo. Pois eu me levanto e sou muito nervioso. Como tinha que fazer algo, já estou a seis e meia arriba, que logo o meu não tenho todo dia e me sobra. Mas, bueno, me levanto para amanhã, tenho este negocio que venho aqui a preparar, sempre são um negocio que eu vim todos os dias, e logo tenho o meu pai que tem a tabaqueira e tem uma tindinha que vende um pouco de produtos. Então, aí me dedico, como te comenté antes, aí trai a aceituna, não é que trai a grande, mas eu faço cinco ou seis cometas, já mesmo. Trai o meu viño para, quando venho ao turista, ofrecerse. Se lhe ofrece o escondido, não lhe cobre um prezo forte, que reconheces o teu trabalho. Aí sempre me vou um pouco de alambra para alante, mas, bueno, me levanto para amanhã, ao modo, unha rebanada. Não sei destil de fijo, é sempre o aceito, e lá, un dia me dá, vou a Portugal e compro mantequilla, me tiro de mel e joven de mantequilla, como um dia me levanto e unha almohada, e vou embora a mudar, ou sempre estou no pan com a deite. Então, saio da casa, e empeza por amanhã, vou aquel negocio, te moveis por aqui, se não está ofendo a deite unhas... Perdão, que te corte assim, a liberdade autêntica de cada um e porfelo que eu entendo. Não estás sometido a aí, como Deus nos tocará, estamos sometidos a um sistema, mas é outro tema, é só que te levanta de má leite por amanhã, entón, te levantas por amanhã, pois fazes as coixinhas, a unha e meia comis, como eu te has encontrado com 4 do lugar a zonde de amanhã, pois te tomas um albinho... E como é que se chama essa parte? É tomar as ondas? Esa parte é tomar as ondas. Vamos a tomar as ondas. Como eu, a meia aparece até uma e meia. E já comis, e... e logo por a tarde, que é verão? Ei, por exemplo, não me gosto de estar na sexta, porque como eu te dou negocio e estás pendente, eu vou ver os meus albinhos, eu vou ter que preparar isto, os albinhos que estão de salão para limpar, as coixinhas que têm o próprio doleiro de cabeça. E é sajonado o dia. Chegas por aqui, tanto pode chegar ao arde, como se abres o fim de semana aqui, que pode chegar ao arde. Pois, a ver, isto é má relación, meia para ir e trabalha aqui comigo, pois agora está da leitura. Pero... Ok, vamos. Outros dias ves a televisión, que outros dias... Pois, a ver... Normalmente, de lunes a vernis, pois é, cando máis tempo, eu te dou um pouco, a chegar á casa, a fazer as tardes e meia. E a meia tarde, como se dite? A meia tarde, depois da comida? A meia. Si, a meia tarde, pois sigues un pouco na faena, de fazer limpar, limpar ou fazer algo... en hotel próprio, ou que te dediques. O que vai ao campo, normalmente sentes aqui que vai ao campo, se levantas oito da mañan, hasta cinco da tarde. E a comida depois da noite? A cea. A cea é cando máis ceas, e non é tan bo, porque é cando máis te relaxa. E é cando máis se mete o bandullo, senche máis o bandullo. E, normalmente, que comei tu na faena? Pois, normalmente... ou come moito, ou normalmente te comeis unha tortilla francesa, ou unhas sopas... ou se está sobre algo da meia dia, tu comes tamén. E está máis leco. Entre o comer às treze horas, ou quatorze, como é que se chama essa refeição? A sexta. Não, não é a sexta. O quando estão a comer, ou seja, têm a tomar a salsa, e depois comem outra vez, não é? Si, às duas da tarde normalmente se come. E como é que se chama essa refeição? Aqui na fala se diz o almohado. Almohado? Vamos a ver... Almohado não é desenhinho? Não. Aqui o prato típico que se comía todos os dias no povo era o almohado. Que era as alubias conversas e trozos de matanza, ou o almohado de garbanzo. Ixe era o prato que se comía todos os dias. Por que? Porque as famílias é o que tiñan, e era o prato que máis colorías entre o povo. Então, agora também se diz um pouco, se perdeu. Nós dizemos, vou comer. Vou comer as duas. Vamos lá ver, não tenho a palavra. Pero, aí em cima eu diz, vou ao almohado. Por que? Nós dizemos desayuno. En cambio, por exemplo, o dinho nosso português é o almohado. Que não dá comida. Pero em castellano se diz, almohado. Que é o desayuno. Nós dizemos por amanhã, almohado. Almohado por amanhã. Pero, aí em Tibaiol também diz, vou ao almohado. Tem aí um significado. Então, sabe? Hago é assim. Desayuno ou vou ao almohado. Pero o segundo que te dito, das duas da tarde, perdón se não é o que te quero contestar, pero era mais poro ou almohado. A comida típica. Era que un dia se outro, não? Almohado. Pero, se tu me preguntas, hago sobre as duas da tarde e que se dito, e quando vou a comer, vou a comer. A juventude dimos, vou a comer. Logo a merenda e a cea. Desayuno, merenda, cea pena, gente maior. Almohado. E muita gente maior também diz de almohado a hora de comer. Que é das duas da tarde. E depois merenda e cea. Não, é merenda e cea. A cea é a cea. A fé. E agora, como vocês estão aqui muito próximos de Portugal, para ti, como é que tem sido a relação? Desde que te conheces? Desculpa.